O Despertar da Armadura da Artemis chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de comentar com vocês as minhas primeiras impressões. Embora ela ficou muito mais forte, alguns Cautas ficaram também mais fortes ao enfrentar ela. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Awakening, então vamos bater papo aí sobre a Artemis. Pra começar, não teve nenhuma alteração do servidor de teste para o servidor chinês, tá certo? Os bônus continuam os mesmos, né? 20 de perfuração de dano cósmico, mais 5 de velocidade para a conta inteira. E também as suas peças continuam com a mesma quantidade de bônus, que é aqui roubo de vida, 5%, 200 de ataque cósmico, 5% de cura, 500 de PV, 1000 de PV e 40 de velocidade. Ela vai se tornar a segunda personagem mais rápida do jogo, com 501 de velocidade, perdendo apenas para o Ogseus Despertado e Comangar Feito, que passa aí dos 510 também, tá certo? Referente às alterações que a nossa amiguinha recebeu, eu vou comentar por alto o que aconteceu de alterações nela e o que eu achei de cada alteração. Eu tenho uma live de mais ou menos 40, 50 minutos lá no canal de lives, vou deixar no comentário fixado se vocês quiserem ver a live completa. E eu vou apresentar também duas replays, né? E passar o feedback do que eu achei de cada caminho que ela recebeu. Ontem também, eu tinha apresentado pra vocês que ela recebeu um buff no sua skill 4 na build de caça, né? Que nesse skill 4 na sua skill 2, que quando ela aplica o aumento, a redução de custo, ela não aplica mais o aumento de custo. Isso aí já é um buff. E quando chegou a despertar da armadura dela hoje, também aumentou mais o dano dela aqui. Agora ela tá causando 1.200%. Antes ela poderia acumular até 400 de dano, agora ela acumula até 600 de dano. Então a build de caça recebeu esses dois buffs sem o despertar da armadura. Eu testei no Codice aqui e ela tá no Codice sem o despertar da armadura com esse texto. Então é um buff que deve chegar a qualquer momento e quem não conseguir despertar a armadura da Artemis, pra quem quiser brincar com a build de caça, vai poder aproveitar também, tá certo? Então beleza, vamos falar aqui então do que que acontece das suas mudanças. A primeira mudança da build de brilho. O que que ela vai fazer? Ao atacar o inimigo, ela vai dar mais dois ataques nos laterais do inimigo, além do alvo principal. Isso é legal, aumenta mais o DPS da Artemis, porém... Porém, o Ternatus e a Serafina estão assim, destruidores. Estão aplicando muito tsunami e poder final. Então tem que tomar cuidado, seria interessante o alone nessa build. Ou você banir um Ternatus, a menos que você utilize o Ternatus, mas você vai estar ativando muito o Ternatus do inimigo se você não preparar um counter para o inimigo. Tá ativando muito mesmo, né? Então é isso. Essa foi da build de brilho. O que eu achei que mais atrapalhou a Artemis foi enfrentar o Ternatus e a Serafina. Então se você preparar um counter, né? Porque você pode também usar o Ternatus, tá afim de usar o Ternatus. Se você tem um ataque básico upado, o Ternatus é legal na build de brilho. Se o seu Ternatus não tem um ataque básico upado, aí é interessante que você banir, né? E fica aí uma dica para vocês também. E é isso, aumenta um pouquinho do DPS. Outras características também do brilho é... Por exemplo, para enfrentar Xion, Tapuri, você tira muito as poeirinhas rapidamente do inimigo se você já quiser desativar as poeirinhas de redução de dano do inimigo também. Isso facilita quebrar também os escudos do Shura. Você está atacando algum aliado ou o próprio escudo do Xion na lateral que está com a proteção do escudo. Ou o Shura está na lateral desse alvo principal, tipo o Xion MM, que você quer eliminar primeiro e o Shura está no lado do Xion MM, você vai quebrar esses escudos também. E se você quiser desativar a cura do Xion MM, também vai desativar rapidamente a cura se os seus principais DPS forem jogar no final. Então o Afrodite vai jogar por último, o Milo vai jogar por último. Aí você começa ativando a cura do Xion MM toda e no final ele não vai ter cura e você consegue causar bastante dano aí no finalzinho também. Esse aí está bem legal, referente a Artemis, está certo? E pontualmente na build Brilho do Ataque Básico, referente a esse buff do DPS dela, seria isso. Você pode acertar alguém invisível também. Aí você vê lá que o Kano, por exemplo, está com pouco PV. Tem um Alônica, um pouco PV, você pode tentar finalizar esse inimigo também. Só que é interessante agora ter um Ataque Básico mais upadinho para melhorar um pouquinho do dano do Ataque Básico dela. Não é grandes coisas que melhora, mas enfim, quem tiver um Ataque Básico mais upado vai aproveitar um pouco melhor essa adição do Brilho. Outra adição do Brilho é, que eu acho bem roubado também, é ela aplicar a anulação de 5 Hicks. E para ficar mais roubada ainda, toda vez que ela ativa o plano, reaplica a anulação de 5 Hicks. Ou seja, você pode ficar toda rodada ativando o plano e ela não toma Hit. Tipo isso. Então se, dependendo da equipe do inimigo, ele tem lá DPS que causam poucos Hicks, tipo, é o Mangold, é o Dupla Alone, é uma Persephone, por exemplo, é a Build de Gelo. Então o Camus vai lá devolver todo o dano, ela vai anular o dano também. Então esse tipo de equipes que você for enfrentar, ela vai ficar muito, muito forte mesmo. Eu achei que poderia ser somente uma vez. Eu acho que erraram na mão aí. O que eles economizaram no Aldebaran Divino e no Dooku Divino, jogaram aí na Artemis. Eu achei que foi um pouquinho demais isso, essa anulação de 5 Hicks para todo plano. Se fosse só um, ok. Depois passa, mas todo plano eu achei bem puxado. Mas você pode controlar a Artemis para ela não ativar o plano novamente. Você tem a estratégia do controle, né? Ela não é imune a controle para a nossa alegria também. Então, controlou ela, usou a Serafina, colocou a corrente obrigando ela a usar o ataque básico, por exemplo. Ah, o Camus congelou ela, deu geada nela para ela passar a vez. Aí ela não ativa o plano. Aí você consegue tentar eliminar ela. Não que, nossa, isso incomoda tanto. Depende muito da Build. Tem o Thanatos, que com sua skill 2, já cancela lá os 5 Hicks dela também. Então, tem o Shiryu, que fica dando 500 milhões de contra-ataque. O Shiryu é outro também, né? Que vai dar muito contra-ataque. Então, se você tiver com a Build de Brilho muito lento, aí o Shiryu está marcado, aplicou o escudo, né? Em vários aliados, vai devolver bastante contra-ataque aí também na Artemis. Tem que ficar ligado com o Shiryuzão aí também, beleza? Ok, isso aí então são o que eu achei ao jogar da Build de Brilho. A Build de Caça, eu gostei, gostei. Inclusive, eu estava jogando, joguei com duas Builds, né? Da Build de Caça. Por exemplo, tem aquelas Builds que a gente fica querendo usar o Cannon na frente porque a gente não tem energia. E, por exemplo, o Oggseus e o Hypnos são mais rápidos que o Cannon, né? A gente coloca de Lua Nova e, às vezes, não sobra energia. Dá para colocar igual aqui, ó. Se eu ativar a Build de Caça, por exemplo, na forma antiga, eu teria um aumento de custo. Aí eu teria que colocar o Cannon na frente, né? Para gerar as duas energias do Hypnos, do Oggseus, por exemplo. Agora não. Eu posso colocar aqui Artemis, o Oggseus joga duas vezes, o Hypnos joga duas vezes, sendo que a primeira vez vai ser a custo zero, e o Oggseus e o Hypnos são custos zero na sua segunda ação, né? O Hypnos fica custo zero, e o Oggseus, quando joga pela segunda vez, ele também não gasta energia. Então fica bem legal essa parte dela não ter o aumento de custo. E você pode até mesmo utilizar no Cannon, né? Então, por exemplo, na Sasha não seria legal, porque a Sasha gasta um de energia. Então vou estar perdendo um de energia. Então posso usar no Cannon, por exemplo. Não precisa ser obrigatoriamente no Shiryu. Posso usar no Cannon, porque na próxima ataque do Cannon, não vou ter esse aumento de custo. Tá muito legal esse buff que ela recebeu. Independente do CR ou não, ela já vai ter isso, tá certo? Porém, no caso da build caça, ela vai ter dois efeitos adicionais, que isso aqui é apenas o buff. A anulação do aumento de custo, e o aumento do dano armazenado para usar sua skill ofensiva da skill 2. Isso aí é buff sem o CR. Com o CR, o que que acontece? Ela vai ter a probabilidade de botar o inimigo para dormir, nem tá aqui no texto, pelo que parece, né? Mas enfim, 50% de chance de dar o sono profundo para o inimigo é oportuno. Tá ok? E o legal é que ela virou uma curandeira também. Na medida que os inimigos forem gastando energia, o seu aliado com menor HP vai receber cura. E não é uma cura tão ruim assim. Então, depende muito. Se tiver uma build de inimigo que está gastando bastante energia, e tem, por exemplo, com o Shiryu. Gostei demais de usar com o Shiryu. Com o Shiryu, a gente não consegue colocar o Shiryu com PV no máximo depois, né? Se não for ele se curando. Então, com o Shiryu, ela fica toda hora curando o Shiryu. Isso eu achei bem legal também. E vocês poderão ver isso na gameplay que eu vou mostrar agora para vocês. E tem o buff do Reset. O Reset, eu não consegui testar tudo ainda, porque o texto do Reset é Ao utilizar a reversão, Artemis purifica seus aliados de efeitos negativos. Porém, eu não estou conseguindo identificar quais efeitos são esses, e se é que está aplicando. E descarta até 3 efeitos positivos de cada inimigo. Porém, não estou... Não consegui encontrar inimigos que têm efeitos positivos assim. Teria aqui o... Como é que fala? O Shiryu. Mas eu, nessa luta aqui, eu resetei o próprio Shiryu. E depois que o Aphrodite jogar, eu vou resetar o Shiryu. E vocês vão ver que vai ter um tanto de debuff ainda aplicado em mim. Eu apliquei aqui a reação de custo no Ogseus. Ele jogou duas vezes, a custo zero. Beleza? Ó, o inimigo vai jogar. Quando ele gastar energia, vai curar o Ogseus. Ou o Cânion aqui, ó. Com um de energia. Eu acho que vai ser o Ogseus. Que toma mais dano. É, agora o Tanato vai causar muito mais dano. Vamos ver quem vai ficar com menos PV. O Cânion. Ah, vai ser um dos dois. Está difícil, porque aqui você mais vê do que joga, né? Olha só. Ainda o Alonso está querendo jogar. É o terceiro a jogar. Até agora ele não jogou, coitado. Ó, usou. Curou aqui. Deixa eu ver. Nem mostrou. Quem que ele curou. Ou eu não reparei. Curou aqui. Ó, vamos lá. Usou aqui o... O Tanatos. Curou aqui de novo. A 30 mil Ogseus, por exemplo. Vamos ver aqui. Quando o Shiryu jogar... Eu acho que vai curar o Ogseus novamente. Ou vai ser a... Tasha. É, vai ser o Ogseus ou a Artemis, ó. Acho que vai ser a Artemis. Repare, ó. Vai gastar três. Olha o tanto que vai curar. Depois que, obviamente, eles pararam de jogar passivamente. Aí, ó. Curou 45 mil. Porque... Então, seria mais ou menos quase 12k por energia. Acredito eu. Né, que está curando isso com uma build sem cura, obviamente. Então, beleza. Usou aqui os ataques. E aí, a gente vai resetar. Eu vou até colocar aqui na velocidade 1. Olha os debuffs como é que vai ficar. Eu não reparei o sumir nem o debuff. Tá vendo? Ainda está com os debuffs ali aplicados. Enfim. Está lá com o sangramento do Shiryu. Então, eu não sei se está aplicando corretamente. Se tem algum debuff certo para isso. Então, ficou um pouquinho confuso essa parte aí do reset. Então, o inimigo aqui, ele vai jogar. E olha o Shiryu, o PV que ele está. Ela vai ficar curando o Shiryu toda a mão, ó. O gasto todo que é de energia. Esse aí, no caso, foi eu. O inimigo vai jogar ainda. Vamos lá. Dei uma curada aqui. Mas o Shiryu curou pouco, né. O PV dele aqui, total. 74, curou mais 45 mil. Então, tá vendo? Ela ficou bem legal, assim, com o Shiryu. Foi executada ali, eu acho, pelo Aloni. E aí, botou ele para dormir também. Aí, o cara usou um Proteção dos Deuses 2020. Então, deixa eu acelerar aqui. Eu devo usar aqui a Skill 2 dela. Então, vamos lá, usar a Serafina. Congelou ali o cano. E ali, eu finalizei. E eu ativei aqui, meu, a anulação de 5x que ela ainda tem permanente do mesmo jeito. Só que aí, não deu para mostrar o efeito de aplicar o sono. Mas ela aplica o sono profundo. A mesma forma de quando ela é eliminada, ela aplica o sono profundo. E quem eliminou ela também. E é isso. Essa aí é a Build de Caça. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Build de Brilho. Começando aí a parte da Build de Brilho. Estamos aqui enfrentando um Thanatos, né. E isso, eu tirei o Shiryu Divino que eu estava utilizando. Tirei o Thanatos que eu estava utilizando também. Só para vocês verificarem como que está aí a... O enchimento da barra do Thanatos. E também divulga o Seraphina, né. Que não está aqui. Então, ela ataca ali. Vai acertar o Afrodite e o Xion. Já desativar a cura e também as poeirinhas do Xion com uma certa facilidade também. Ela ativou aqui a anulação de 5x. Lembrando que o Xion devolveu dano nela. Então, já anulou algunsx aí também. Causou mais dano ali. Veio já o Tsukiyo. O Thanatos já deu o seu primeiro ataque. Tipo assim, eu estou na metade do meu time jogando ainda. Olha só a barrinha do Thanatos como está enchendo. Aí deu o ataque. Encheu mais barra. Então, está enchendo muita, muita barra. Isso porque eu estou com uma unidade mono-alvo, né. Então, imagina com o Albafica. Imagina com... Com... Deixa eu ver aqui. A galera que faz ataque sem área passiva. Tipo o Thanatos. Temos aí uma Nigocha que a galera às vezes coloca também. Está enchendo muito a barra do Thanatos e da Seraphina. Mas ela está muito melhor, né. Afinal de contas, vai ser mais chato eliminar ela dependendo de quem que você está utilizando. Eu já reativei aqui o plano. Ela reativou os 5 Hicks novamente. Então, olha só para vocês verem. Ela fica meio que imune. Se o inimigo não usar o Cannon para atacar ela, um Aphrodite. E usar o ataque básico do Thanatos. Ela não está tomando dano do Thanatos. O Thanatos está estourando ali os seus ataques. Que ela está assim, ó. Só cancelando o Hit. Quer dizer, aqui já desativou, né. Porque o Cannon deu os ataques laterais. Então, aí deu uma flopadinha. Então, ativo... Tentei eliminar aqui o Xion. Ainda tanquei ali por causa da Persephone. E ele já vai dar outro ataque. Eu acho que é o quarto ataque em área. Já na rodada 2. Se eu não estiver errado os cálculos. É no mínimo 3. Então, está muito... Muito fraco, né. Contra... Essa galera aí. Vamos... O Thanatos, sei lá. Quarta ou quinta vez. E ele praticamente eliminou. Ele só precisava do Thanatos. Usando o ataque passivo e me vencia. E esse aí, então. Está a Artemis. Ela está uma personagem bem... Bem da hora. Ela já é uma das melhores personagens hoje. E com certeza, ela vai se tornar ainda melhor. Eu diria que ela só perde para o Thanatos. De preferência, né. Para a CR. Ok? Outro detalhe também. Ela deve ser muito banida. Eu imagino que ela deva ser muito banida. Consequências aí dela ser quebrada também. Porém, as coisas podem mudar quando a galera começar a despertar o Thanatos. Quando vocês puderam ver, o Thanatos acaba com a build de brilho. Eu gostaria de ver isso mais efetivo numa situação de duelos galácticos. Onde tem as velocidades não alteradas e tal. E as builds mais repetitivas comparado aos duelos sagrados. Mas isso aí foi um pouquinho da Artemis, né. Para vocês conferirem como que está aí a play dela. Ela tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo. Realmente o Thanatos e a Seraphina foram os únicos pontos negativos que eu consegui reparar nela aqui. E tem um Shun também. Embora dá para curar a cura do Shun. Dá para você tirar a cura muito rápido. Mas dependendo, se você não querer acertar o alvo lateral. E o dano dela é muito ruim. Acaba que ela vai curar o alvo lateral com o Shun. Está com a cura aplicada. Então tem esses prós e compras aí contra o Shun MM. E agora eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam da Artemis? Vocês curtiram ou não curtiram? Comenta aí. Complemento com mais alguma informação. Quem sabe aí a sua informação eu posso utilizar para builds futuros. Eu vou procurar a gameplay dela lá nos duelos galácticos. Assim que eu achar. Tanto da build brilho quanto da build caça. Eu volto aqui e a gente vai fazer aquele vídeo comentando sobre as builds. Beleza? Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!